Atualmente no nosso servidor de Ben 10 eu tenho o Blood Tricks Recalibrado, que tem diversos aliens muito poderosos. Porém eu descobri que nesse mod aqui tem um Super Omnitrix que tem os aliens supremos, só que é bem diferente dos aliens supremos da série original. Esse Omnitrix que eu quero estar fazendo hoje. Então bora lá rapaziada, que hoje o nosso desafio no servidor de Ben 10 vai ser bem difícil. E eu sei que vocês estão estranhando que essa casa é bem diferente do padrão, né? Na real a nossa vila inteira tá bem diferente do padrão. Eu não sei se vocês se lembram, mas antigamente a vila era desse jeito aí. E vocês devem estar perguntando o que aconteceu pra vila inteira mudar. E essa resposta é bem simples. Bom galera, o Minecraft atualizou e quando ele atualizou eu literalmente perdi todos os mapas que eu tinha. Perdi tudo. Então eu tive que chamar os youtubers aqui do servidor de Ben 10 e a gente teve que fazer tudo de novo. Tanto que a gente começou a jogar a 3 horas da tarde e agora já é 6 horas. Ou seja, a gente ficou 3 horas pra refazer a vila. E até que ficou bem bonita galera, eu gostei do resultado, né? As únicas coisas que já tinha que eu coloquei foi a estrutura do templo do encanador e também a casa do Ben 10 mil. Pode ver que é a mesma casa, né? Do servidor. Só mudou poucas coisas. Mas essa daqui é a minha casa. Foi uma casa que eu achei que ficou bem bonita. Se vocês ouviram a moto, confirmou, né? Mas eu achei que a minha casa ficou bem bonita. Eu acho que ela ficou maior do que a outra casa, né? E aqui também tem a Zero Two, que já já eu vou explicar o que ela faz. Mas essa daqui é a minha casa que ainda não tá reformada. Subindo aqui, você vai pro segundo andar, onde tem a piscina e o cantinho dos inscritos, que vai ser aqui agora. Ali na frente tem a casa do Ebert, né? Que ele copiou a minha casa, vou falar, ele copiou mesmo. E aqui também tem a lojinha dele, que foi uma lojinha bem legal. E esse é o nosso novo servidor. Falando com a Zero Two, ela te dá um recado. Olá, eu sou a assistente do Crazy. O Crazy trabalha como mercenário. Então ele faz qualquer tipo de serviço, sendo sujo ou limpo. Qualquer dúvida, veja no altar do lado. Até porque aqui no altar do lado, galera, tem esse livro que fala que é pra deixar o seu serviço aqui, ó. E eu já deixo esse livro aqui vazio, pra caso alguém queira colocar o serviço, é só escrever e deixar no barril. Então eu vou até deixar o livro aqui no barril. E agora eu tenho uma forma de como ganhar dinheiro, né? Não de apenas perder dinheiro comprando as coisas na loja do Ebert. Mas beleza, vamos voltar aos nossos objetivos, né? De tudo, a minha casa tá com goteira, galera. Ô, tristeza. Originalmente tem esse Super Omnitrix, que é o Omnitrix que tem os aliens supremos. Mas aqui nessa Adam tem o Omnitrix que vai além dele. Que no caso é o Super Omnitrix definitivo. Que é o Super Omnitrix definitivo. Você já responde tudo, né? E ele é bem difícil de se fazer, porque precisa de 4 blocos de cristais. 4 blocos de redstone, que provavelmente eu vou ter esses blocos de redstone. É, eu tenho os blocos de redstone certinho aqui, os 4 blocos de redstone. E pra fazer os blocos de cristais, galera, eu vou precisar de muita esmeralda. Por quê? Porque o bloco de cristal, ele se faz com isso daqui, ó. Com 4 desse DNA cristal. E esse DNA cristal se faz com farinha de osso, barra de ferro e esmeralda. E eu não tenho farinha de osso e nem esmeralda. E eu também vou precisar fazer esse daqui, que vai ser bem difícil, cara. Na real, nem tanto. Ó, vamos começar aqui com a parte mais fácil. Que no caso é derrotar um robô. Tipo esse robô gigante aqui. Vou até usar esse espada aqui que eu consegui uma estrutura. Que ela tem afiação, pilhagem e inquebrável. Mas, ó, vou tentar derrotar aqui esse robô. Porque, galera, derrotando esse robô aqui, eu já vou estar conseguindo, ó, perro e redstone. A única coisa que falta é diamante. Mas, como a minha carteira tem aqui, né, tem o 7.400, eu vou tentar comprar aqui o diamante, né. Vamos falar, vamos vir aqui na lojinha do vendedor. O vendedor não tá aqui, galera. Não tá aqui o vendedor, mas... Ah, ó, tem os preços, ó. Esmeralda, nossa, 200 conto cada esmeralda. Esse cara é muito mercenário, galera. Meu Deus do céu, mano. 200 conto é muita coisa, velho. E aí, meu nome, o que você tá fazendo aqui na... O que você quer aqui na lojinha? Então, eu queria ver se você vende algumas coisas que eu não tenho. Que seriam? Ah, eu não tenho esmeralda e diamante. Farelo de osso, eu acho que eu consigo conseguir, né. Bom, diamante eu tenho esses aí que tá... Que tá amostra, velho. Diamante é amostra? Esmeralda. É errado, é esmeralda. Agora, diamante, quantos que você precisaria? Um. Olha, eu acabei de conseguir lá no Nether, então... Quanto você vai cobrar? Mano, se a esmeralda tá 400, tá 200, né. O diamante... 250, né, mano. O diamante mais caro que esmeralda? Mas esmeralda é mais raro. Esmeralda você consegue só em troca de village ou no Nether, mano. O diamante você consegue minerando. Então, é mais fácil, não? Não, minerar é mais difícil. Tá bom, mano. Eu não entendi sua lógica, mas tá aí, ó. 250, cara. Aí tá aí um diamantezinho. Bom, e em relação às esmeraldas, quanto que você vai querer? Não, eu não vou querer mais nada, não. Você já me deixou duro, cara. Eu deixei de ser mentiroso, Chris. Eu sei que você tem um montão aí, ó. Eu vou embora, cara. Depois eu compro mais coisas com você, aliado. Então tá bom. Ô, fica de olho aí. O Rajinx, ele tá aqui e ele já chegou roubando aqui meus itens, tá? Ele te roubou? Com certeza, mano. Ele tava aqui mexendo nos meus baús. Ah, tem uns baús aqui, é verdade, né. O que tá fazendo? Nada. Tinha quantos, vamos ver se você sabe mesmo. Tinha 17 esmeraldas. Nossa, 17 é mentiroso. Tinha 17 esmeraldas. Você é mentiroso. Talvez eu possa estar confundindo com o que tem na loja, mas eu tinha mais que 8, Chris. Nossa, você é mentiroso. Na loja tem 17 esmeraldas. Aqui tinha 8. Não, não, não tinha mais nada. Tá, tinha 9, tinha 9, tinha 9. Tinha 9, tinha 9. Mas, ô, tira esses Omnitrix daqui, senão esse cara vai te roubar mesmo, cara. Vou tirar, mano. Você tá pedindo pra ser roubado, mano. Eu tô pedindo, né, devora meus Omniships aí, que eu tô falando. Caraca, mano, roubou meus ferros tudo, mano. Quem roubou? Ué, tinha ferro nesses vão aí, hein? Não fui eu. Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Tava brincando com a sua cara, mas não fui eu. Mano, eu ia usar esses ferros pra fazer meu Omnitrix, véi. Não fui eu, mano. Eu posso até te ajudar aqui com ferro, ó. Que eu tenho bastante, ó. Nossa, mano. Não, a gente tá chapando, mano. Ah, é? Você é vendedor, você não quer comprar meus ferros de mim, não? Não, mano. Ferro é o maior dos bichos lá pra conseguir. Então você vai lá matar, que eu não vou te dar ferro, não. Não me dá nenhum item. Rapaziada, eu não roubei ferro, mas eu roubei isso daqui. Ladrão que rouba ladrão tem senos de perdão. Esse cara aí é mercenário, mano. Ele cobra muito caro nas coisas, véi. Mas beleza, pra conseguir agora o farelo de osso, galera, eu pensei em duas coisas. Ou achando o villar, na real... Eita, o que que é isso aqui? Essa estrutura aqui pra mim é nova, hein, galera? Essa estrutura aqui pra mim é nova, mano. Deixa eu ver. Será que tem alguma coisa aqui? Eu acho que não vai ter farelo de osso, né, nesses baús. Óbvio que não vai ter. Mas... Nossa, tem osso. Bom, conseguimos já, eu acho que eu já vou conseguir fazer meu Omnitrix, cara. Depois dessa ladainha aí que vocês viram, eu acho que eu vou conseguir fazer meu Omnitrix, sendo bem sincero. Meu Deus do céu. Finge que isso não aconteceu. Até porque, ó, eu vou transformar tudo isso em osso. Em farelo, no caso, né? E eu vou precisar fazer esse Omnitrix Cory. Ai, que eu vou ter que fazer o protótipo do Omnitrix, galera. Ô, meu Deus do céu, mano. É sério isso, véi? Beleza, galera. A única coisa que falta vai ser só encontrar areia. Eu não sei se encontrar areia é tão difícil aqui, não. Não, já encontrei. Vou virar o Friagem, que ele corre bem rápido. Aí eu vou conseguir pegar essa uma areia bem tranquilo. Pego essa uma areia aqui, transformo em vidro, faço isso. E agora eu tenho que fazer o Omnitrix protótipo, né? Que no caso, o que eu vou precisar? Falta só alguns ferros e o Omnichip. Tá, eu já vou desenrolar esse ferro aqui, galera, porque é a parte mais fácil. Então, ó, já desenrolei aqui, ó. Dois desse ferro e mais um desse ferro. Ah, eu vou precisar de mais então. Mais aqui e mais aqui. Perfeito, consegui quatro. Agora, pra fazer o Omnichip, eu vou precisar literalmente só de mais dois desse ferro. Então, vamos fazer aqui. Aproveitar e fazer mais dois. Eu ainda fiz do errado. Então, vamos fazer aqui, ó. Um, dois. Prontinho. Passo um desse daqui. E Omnichip pronto. Agora eu faço o protótipo do Omnitrix. E como eu já tenho esse Omnitrix aqui quase tudo liberado, eu já posso até usar ele, galera. Eu acho que eu já até consigo evoluir ele pra recalibrado. Aleatório, não. Não, na real, se eu não me engano, eu tenho que ter nível 40 pra recalibrar ele, mano. Oxi! Oxi! Eu chamei o Sker, galera. Deu ruim. Deu ruim. Vai, vamos lá. Chama. Que isso? Eu chamei o Sker aqui, cara. Tá, vamos transformar outro. Quatro braços. Beleza? Caraca, quanto de vida deve ter esse bicho? Sai! Ele é forte. Diamante. Tá, acho que com diamante eu consigo derrotar ele. Caraca, sem querer eu chamei esse bicho aqui, velho. Nossa, ele é muito forte, galera. Que isso, mano? Eu acho que eu não vou conseguir derrotar ele, não, galera. Cara, eu quero ver eu não conseguir derrotar, mano. Eu quero ver eu não conseguir derrotar, galera. Cadê? Vem agora, Sker. Cadê ele? Ele sumiu. Tá ali. Beleza. Vem agora. Agora que eu tô de LX. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Mentira. Ah, tá. Ah, tá. Eu ganhei um DNA Ectonorita. Pô, eu não sei pra que serve não, galera. Mas eu vou guardar ele. Eu vou perguntar pro Everton como faz pra recalibrar o Omnitrix, mano. Porque ele já fez isso, cara. Ô, meu aliado, me tira uma dúvida. Oi, fala comigo. Como eu faço pra recalibrar o Omnitrix mesmo? Calma, eu tô com medo. Mas é só você ir nas configurações. Configuração. E recalibrar. Ih, no meu não tenho. Então eu tenho que ter nível 40? Ah, você tem o... Qual Omnitrix você tem? Eu acho que é só o protótipo. É, o protótipo. Ué, então deve ser nível 40. É, eu tava nível 40. Deve ser isso, hein? Nossa. Então eu vou ter que derrotar mutantes. É, e trazer dinheiro pra mim. Por que eu trazer dinheiro pra você? Porque a informação foi quinhentão. Ah, não, não, não. Você tá de sacanagem. Não, não, não. Passa a informação aí pra cá. Eu tô sendo roubado. Igual crise. Eu não roubei ninguém, mano. Toda esquina que eu paro, eu sou roubado. Passa um dólar aí, mano. Passa aí, mano. Mas você não tá querendo que eu te dou um dólar por conta dessa informação, né? Não, eu tô querendo quinhentão mesmo. Falou. Ô, qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Não, eu vou atrás, hein? Mano, você tá querendo me cobrar 500 reais por uma informação que eu te dei de graça, que eu que tinha esquecido e foi eu que te passei isso. Me dá meus quinhentão. Mano, eu vou embora, cara. Falou. Me dá meus quinhentão, pessoal. Ô, o cara quer cobrar 500 reais por informação, mano. Que maluco. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Meu Deus do céu. Bom, galera, chegou a hora de irmos atrás de algum mutante. Galera, eu acho que eu tô vendo aqui o mutante. Acho não. Tenho certeza que eu tô vendo aqui o mutante. Eu só tenho que tomar cuidado e escolher o alien com sabedoria. Na real, eu não preciso escolher o alien com sabedoria. Eu tenho um alien X, cara. Eu vou vir aqui com o alien X, ó. Espero que eu pegue 40 de XP. Toma-lhe. Já derrubei ele aqui uma vez com dois tapas. Nossa, a minha vida voltando, galera. O alien X é muito roubado, velho. Só que eu vou parar de usar o alien X, senão perde até a graça também, né? Mas, ó. Toma-lhe. Vai um tapa. Dois tapas, caiu de novo. Cara, se eu pegar ainda mais com a minha espada, vai ser um tapa só. Tenho certeza, velho. Vamos ver aqui. Calma aí, que desse jeito ele fica invencível. Vai. Toma. É, um tapa. Um tapa. Eu derrotei ele. Muito XP. Nossa, muito dinheiro. E eu consegui 39 de XP ao total. Ou seja, falta um de XP pra eu recalibrar o Omnitrix. Cara, esse um de XP, talvez eu consiga fácil ou talvez não. Eu, na real, posso até também ver. Nossa, eu peguei muito dinheiro mesmo, cara. Que isso? Eu posso ver se com 39 de XP... Eu já consigo recalibrar, mas acho que não. Sai. Goblin. Beleza. Eu acho que com 39 de XP não dá pra recalibrar, não, galera. Sendo bem sincero. Acho que é 40 mesmo. Mas eu vou aproveitar aqui, ó. Vou guardar todo esse dinheiro. Nossa, e é muito dinheiro, cara. Tava pobre e fiquei rico. Entendo o caso. Eu quero ver se aqui no mar eu encontro alguma coisa pra ganhar até mais XP, galera. Mas, ó, agora que eu já guardei o dinheiro, ó. Eu vou testar esse Omnitrix aqui. Configuração. Uh! Modo autodestruição. Destruíram o Omnitrix, galera? Eu pego o coração dele. Agora é só voltar pra minha casa. Ih, ó, o tanto de XP. Oh, mamma mia. E agora pra fazer esse Omnitrix aqui, eu tenho que... Ah, fazer esse core, é verdade. Eu tenho que craftar outro. Pronto, craftei aqui esse core. E agora só resta eu fazer esses blocos aqui. Cara, eu nem tenho mais esmeralda. Porém, eu já até sei onde eu posso estar conseguindo esmeralda, galera. Pelo que eu vi, aqui nas frentes tem umas dungeons que não foi explorada. Será que aqui na casa dos Pillard foi explorado? Porque eu não vi ninguém vindo pra cá, galera. Eu vou fazer esse teste. Ó, vamos quebrar aqui na casa do Pillard. O problema é que eu nem machado mais eu tenho. Vamos tentar vir aqui por baixo mesmo. Mas talvez já tenha sido explorado, galera. Eita, acho que não foi explorado não, hein? Eles tão fugindo de mim, cara? Que mundo é mole. Eles fugiram de mim? É, até porque eu tô com o Blood Tricks recalibrado. Óbvio que eles iam fugir de mim. Vamos ver. Ih, não tem nada, cara. Tão bem pobre aqui. Será que aqui dentro tem alguma coisa, galera? Era, tipo, referente à esmeralda? Eu acho que não vai ter, não. Sendo bem sincero. Vamos ver se vai ter esmeralda aqui. Ah, não. Eu já vim aqui e não tem esmeralda, galera. Cara, eu vou ver se pelo menos em dungeon pequena tem, né? Porque logo aqui do lado da nossa vila tem uma dungeon pequena. Que no caso é aquela dali da frente. Eu quero ver se ela tem. Porque se tiver, galera, esmeralda pelo menos. Vai ser algo muito bom. Opa. Ih, tem. Tem esmeralda e também tem Omniship. Beleza, perfeito. Agora é só voltar aqui pra minha casa. Faço bem tranquilo esse. Eu vou fazer logo 16 aqui. E já faço 4. Deu certinho. Mentira, galera. Mentira, mano. Deu certinho. Super Omnitrix definitivo. Feito. Agora vamos equipar ele aqui. Porém, ele já ficou vermelho, né? Até porque eu tenho 0 de XP. E cada XP aqui no nosso mundo é um anime. Cara, eu vou tentar ver se eu consigo pegar um XP fácil. Meus 500, crazy. Mano, você não tá me cobrando invisível, né, velho? Meus 500, crazy. Mano, por que você tá querendo me cobrar invisível? Sai fora daqui, tio. Eu preciso de um XP e é por isso que eu vou lutar. Porque eu preciso liberar o meu primeiro alien. Até porque, galera, tem um lugar que eu quero estar frequentando que tem monstros muito poderosos lá. E eu preciso derrotar esses monstros. Bom, e eu acabei de encontrar aqui mais um Goblin. Oh! E aí, Goblinão? Tava escondido aí, aliado? Calma que agora sempre careta complica, né? Eu derrotar o Goblin na mão, eu tenho que mostrar as táticas do Juninho PVP aqui, ó. Toma. Ai. É, galera, na mão não ia dar certo, né? Oh, meu Deus do céu. Ó o pilantra aqui na minha frente. Toma, toma. Isso. Um de XP. Ah, tá. Achei que nem eu não tinha drogado XP. E o primeiro alien desse Obnitrix é simplesmente o Fogo Fato. Também entrando na sua forma suprema. Cara, isso daqui é bem bizarro, né? Isso daqui é bem bizarro. E quando ele pula, ele fica tremendo. Eu não sei por que ele fica tremendo. Ele tem o movimento todo bonitão. Mas se ele pula, ele treme, tá ligado? Ó, eu vou aproveitar. Eu quero ver se eu consigo derrotar o Goblin. Blue Fire. Toma aqui esse Fire. Ele tá fugindo do Fire. Ai, o Goblin fugiu do Fire. Olha aqui a cabaninha dele. Será que vai ter mais algum Goblin na cabana? Que eu já consigo mais um XP. É, não tem. Se eu não, ele já teria me atacado. Mas eu vou aproveitar, galera, pra pegar mais outro XP. Porque antes de eu enfrentar aquele monstro, eu quero ter pelo menos dois aliens, né? Tipo, Fogo Fato e mais algum. Se tiver três, é maravilha. Se tiver três, fechou. Bonito. Olha ali o Goblin ali, ó. Pilantra aquele Goblin. Cara, mas como eu sou suprema agora... Toma, toma, toma. Dois de XP. E o segundo alien é o Erno Hermossauro Supremo. Tá, isso aqui é muito explica, galera. Eu nem consigo me ver de tão grande que o Erno Hermossauro Supremo é. Eu queria estar testando a força do Erno Hermossauro Supremo com algum monstro mais forte, né? Porque esses Goblins aqui, galera, é tiração, ó. Toma um... Nossa, um tapa, velho. Ele tomou literalmente um tapa. Nossa, tomou outro de um tapa. Pelo menos eu liberei aqui. Eu vou derrotar todos esses Goblins aqui. Mas dessa vez eu vou com o novo alien que eu liberei. Qual vai ser esse daqui? Friagem ou Supremo? O Supremo do Friagem é muito cabuloso, galera. É um dos meus Supremos favoritos, cara. Ó, derrotei aqui. Eu vou usar até o machadinho do próprio Goblin, mano. Só pra pegar o quarto de XP. Toma. E mesmo assim eu não cheguei com quatro de XP. Mas não tem problema não. Acho que se eu derrotar esse porquinho aqui eu consigo quatro de XP. Quatro de XP. E eu liberei o Macaco Aranha. Supremo, né, moleque? Nossa, que Supremo veio, cara. Bom, mas agora que eu já tenho esse Omnitrick Supremo, eu posso fazer a missão do dia. Que é uma missão muito, mas muito difícil. Opa, meu parceiro Benio. Pode me passar aí a sua missão, meu rei. Uma nova estrutura foi avistada perto da vila dos Youtubers. E lá tem monstros bem poderosos. Acabe com eles antes que a vila seja atacada. Ai, galera. Então quer dizer que eles podem atacar a vila? Bom, então eu posso acabar com eles, né? Vamos virar aqui o Macaco Aranha, que é um alien bem rápido. E eu acho, galera, que daqui eu já consigo ver essa nova estrutura perto da vila. Ele tá falando daquela estrutura ali, ó. E daqui eu não consigo enxergar nenhum monstro, galera. Sendo bem sincero, eu não consigo enxergar nenhum monstro. Eu quero lá explorar. E como eu não sou bobo, eu vou aproveitar e derrotar os Goblins no caminho pra tá pegando... Nossa, que isso? Não tá pra Goblin. Pra tá pegando XP, né? Vai saber eu libero 5 XP. Porque esse Omnitrix aqui, galera, ele é bem cabuloso. Eu quero liberar o Supremo sem ser desse Omnitrix, né? Eu quero liberar o Supremo do Definitivo mesmo, ó. 5 XP. E o Supremo que eu liberei é o Echo Echo. E ele Supremo, mano, é muito cabuloso. Então eu vou tá indo de Echo Echo pra tá explorando aqui. Bom, galera, eu ainda não avistei nenhum monstro. Ah, tô vendo aqui, ó. Que tipo de monstro é esse? Oxi, é Minotauro? É Minotauro. Será que eles são fortes? Ó, eles estão tentando me atacar. Nossa, é um monte. Ih, o Echo Echo é forte, galera. Eu tampo. Nossa, nossa! Nossa, o Echo Echo é muito forte, malandro. Que isso? Que isso? Vou aproveitar aqui, ó. Volta meu machado, vai tá 100%. Mano, mentira. Eu liberei mais um monte de aliens. E eu liberei um de Omniverse. Grava, ataque, Supremo. Mano, eu quero... Nossa, o que é isso? Buraco negro? O que esse buraco negro faz aqui, galera? Ah, ele explode! Ele explode! Cara, esses monstros aqui, eles podem atacar a vila. Mas eles é bem fraquinho, ó. Dois taps, eu derroto eles. Eles podem acabar virando uma farm de XP, galera. Eu acho que eu não vou derrotar eles, não. Só vou ver aqui o que eles têm aqui de drop. Porque, mano, eles podem literal virar uma farm de XP. Ó, vou virar aqui, ó. Outro aliens aqui. Eu liberei muito aliens, cara. Rat. Eita, virei um gigante. Aí não pode, cara. Aí não pode. Gigante aqui não pode. Se eu não tô conseguindo entrar ali normal, imagina com o gigante. Eu vou entrar com o meu alien favorito, galera. Rat, te provando o contrário. Esperava outro alien. Achou errado, otário. Tá, parei, galera. Parei, parei. Isso daqui foi bem vergonhoso. Ih, eu tenho aqui garras afiadas. Um poder do Rat. Dá conta de dano? Cinco de dano? Que da hora. Bom, agora... Ai, cadê você? Eu não acho que você deveria vir na sua casa. Mano, não me ameaça, velho. Eu tô salvando a vila, mano. Eu acho que você deveria vir pra casa. O que aconteceu com a minha casa, velho? É cá, Crazy. Ô, você não fez nenhuma maldade comigo, né? Tô indo, velho. Meu Deus do céu. Eu tenho que parar de confiar em vocês, mano. Crazy. Ah, mano, o que que você... Mano, o que que é isso, velho? Mano... Calma aí, calma aí. Mano, vai explodir. Você não quer explodir. O que é isso? É trollagem, Crazy. É só uma granada de cura. Ô, achei que você explodiu minha casa, mano. Por que você faz isso comigo, velho? Por que você faz isso comigo, cara? Eu tava protegendo a vila e você querendo explodir minha casa, irmão. É trollagem, velho. É outra STNT da hora aqui, viu? Ô, eu vou te dar algumas coisas que você pode... Eu vou te ensinar. Ó, eu vou te passar a informação de graça. De graça. De graça? De graça. Pra isso daí, você vai ficar me devendo uma informação, tá bom? Ah, tá. Ó, caso você queira XP, o Ben 10.000 falou que ali tem uns monstros que talvez eles venham atacar a vila, entendeu? Porém, eles são bem fracos, mas eles dão muito XP, tipo, muito. Caraca, interessante, hein? E, tipo assim... E o Ben 10.000, ele dá uma graninha por isso aí? Até agora, não, porque ele falou que era pra gente quebrar os mob... Eu não sei o nome daquilo, né? Mas tem um spawn deles lá. Tem quatro spawn deles. E eu não quebrei nenhum pra usar como farm de XP, tá ligado? Interessante, hein? Valeu aí pela informação, Chris. Você vai querer quebrar e pegar o dinheiro, né, mano? Quem? Eu? Nossa, mano. Beleza, Everton. Beleza. Ah, agora pronto. Agora tem um alien-x supremo na minha frente. Nem imagino o que esse cara quer comigo. Mano, por que você tava dando essa risada aí? Eu sou o mais forte daqui. Ah, parabéns, cara. Olha aqui o que eu sei fazer. Gigante, grau, gigante. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tô tão humilde aqui com você. Tá vendo como você é? Não, você caiu no lugar alto. Tá vendo como você é? Não, eu não vi nada. Beleza. Eu já falei pro Herbert, eu vou falar pra você também, tá ligado? Ó, ali na frente tem o Ben 10.000 de uma missão, que é pra destruir os spawns dos monstros, que eles podem atacar a vila. Mas eles são muito fracos, então caso você queira pegar XP, você pode ir pra lá, tá ligado? E agora eu não tô querendo não, mas eu vou falar depois, hein? E você veio aqui só pra ameaçar com esse alien-x aí, meu mano? Ah, eu só vim aqui pra me mostrar com o alien-x e ir embora, mano. Ah, demorou. É sorte que eu ainda não tenho o meu alien-x, tá? Porque falta pouco XP. Falta, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Falta sete de XP pra eu ter o alien-x também. Cara, mas eu vou te falar uma coisa, mano. Ô, Radinhos, vamos testar esse alien-x aí com uma coisinha? Não, aqui na vila não, aqui na vila não, na vila não. Aqui na vila não, aqui na vila não. Mas vamos para longe, vamos para longe. Vem aqui também, Chris, só pra ver o que é que é isso. Eu vou testar, mano, mas eu vou precisar de esmeralda, velho. Esmeralda? Esmeralda? Eu vendo esmeralda. E cada vez que você utiliza o alien-x, você gasta 14 esmeralda e não fica pra controle sempre. Eu não tenho esmeralda, não. O Herbert, você vai ter que comprar com ele. É, rapaziada... O quê? Eu vou esquivar aqui já, calma aí, ó. Ativo. Ô, mas alien-x supremo com o Omnitrix do bem? Não, é que ele tá com o TNT bugado, mano. Ah, mas então você tá com o do albido mesmo. Eu tô com o do albido, pô. Ah, não ficou vermelho. Eu sei por que não ficou vermelho o Herbert, é porque ele é do bem, mano. Ele é do bem. Não, hein, você confia demais. Mas tá vendo essa TNT aqui? Hã? TNT do alien-x. É sério? Nossa senhora. Tá, mas eu tô aqui de alien-x, mano. Mano, tá muito bem, eu acho. Vamos ver se vai mesmo. Eu vou até ficar longe. Fica aí, alien-x. Fica aí. Vou ficar, vou ficar, relaxa. Não! Que isso? Eu tô vendo tudo. É um buraco negro, mano. Nem deu dano, mano. Sério? Você tomou dano, Herbert? Eu também. É um comentário da minha vida. Nossa, que dá. Ô, você gosta de explodir coisas, né, Herbert? Eu gosto de testar. Você gosta, né? Não, isso aqui é teste. Tem umas bem grandões, né? Bom, eu vou deixar vocês por aí porque eu tenho que testar outras coisas, fechou? Fechou, fechou. Falou. Falou. Ô, galera, esse mundo tá cada vez mais louco, mas olha o Ratch Supremo que é o mais louco de todos, mano. Mas antes de eu estar mostrando todos os aliens, é óbvio que teremos o cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Emmanuel, que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 utilizando o Omnitrix. E ele falou que eu sou o melhor youtuber de todos. Então, muito obrigado, Emmanuel. Deus abençoe sua vida. Teremos também o desenho do José Isaac, que fez o Crazy 1007 e ficou sensacional, cara. No padrão, bem 10, mano. Gostei muito do seu desenho. E também teremos o desenho do Michel, que fez um novo alien. Eu acho que ele se inspirou no Ratch, hein? Que é o meu alien favorito. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho. Deus abençoe a vida de vocês. Teremos também o HR, HR, E, U, U, E. O Big Teus, Henrique e também o Gabriel Fernandes, que são membros aqui do canal. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Essa resposta é muito simples, porque tem duas maneiras de você aparecer. Duas formas. A primeira delas é ser no membro aqui do canal. Além de aparecer em todos os cantinhos dos inscritos com uma placa exclusiva, você recebe vários outros benefícios, como o grupo exclusivo do Discord, spoilers de vídeos, acessos antecipados a vídeos, addons, addon pack, tudo. Então, moda o membro aqui no primeiro link da descrição. E a segunda forma é mais fácil ainda. Basta você me seguir no meu Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, Photoshop, tudo. O importante é vocês mandar um desenho. E antes de voltar com o vídeo, bora pra palavrinha do dia. Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente e nem futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É, galera, nada pode nos separar do amor de Deus. E é o amor mais necessário que a gente precisa. Então, eu recomendo vocês abrem o seu coração pra aceitar o amor de Deus. Agora que eu já passei a palavra, vamos mostrar os aliens que eu tenho liberado, galera. Eu tenho aqui o Hernanossauro, fogo fato, friagem, macaco-aranha, eco-eco, besta e também bala de canhão. Temos o gigante, o rat, o grava-ataque, iguana-ártica, nunca vi o supremo, ó. Supremo do iguana-ártica, caraca, da hora, tá? Também temos o massa cinzenta, que supremo, é, ele é desse jeito. O chama, deixa eu ver o... Nossa, o supremo do chama, moleque! Cabuloso, tá? E também o quatro braços, e o supremo do quatro braços, cara, é da hora. Eu queria fazer uma luta do supremo do quatro braços versus o supremo do Hernanossauro, não sei quem venceria. E os últimos três aliens que eu tenho é o cipó selvagem, O gosma, que supremo deve ter uma regeneração absurda, olha isso, cara, o gosma é todo engraçado, mano. É, regeneração é absurda. E o meu último supremo é o estrela polar, que é um absurdo de forte. Eu não sei, então eu quero que vocês comentem qual desses é o supremo mais forte. E esse Omnitrix aqui tem vários e vários aliens, então caso vocês queiram que eu desbloqueie 100% dele, comenta também. Então, bom, até o próximo vídeo. É nóis! Tchau, 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 tchau.